Bem-vindos, nerds, de tudo, os fãs de jogos. Mais uma parte da campanha, o Hassan tá sendo atravessado pela fronteira. E a gente tá aqui com o Rodolfo e o Alejandro pra tentar pegar o Hassan, que é o mentor desse escândalo aí, tá trabalhando com o Irã. Tem armas americanas infiltradas, mísseis americanos em posse do Irã. Desliga a luz. Topo do muro, tenho ração. Atravessou, fudeu. Então vamos, então, mê. Vamos perder ele, então. Vamos atrás, vamos atrás. Parada aí, parada aí, parada aí. Parada aí, vagabundo. Vagabundo. Vamos atravessar, vamos atravessar. Vamos atravessar. Passaram, velho. Pulou a... Pulou o muro dos Estados Unidos. Caramba, bicho. Negativo. Pulou o muro do Trump. A gente vai atrás dele. Caramba, bicho. Ou seja... Adiantou merda nenhuma. Você usa uma escada... E pula o muro do Trump. Quer que te mata, gringo? Quer de burração? Fica de burração. Peguei você e sua irmã. Vambora. Cadê o carecão? Vamos, vamos. Cadê o carecão? Na casa da esquina. Entrou o vagabundo. Claro, não vou atirar, não. Forças especiais. Larga essa arma. Vai se perder. Vai se perder. Vai se perder. Sabe o que é esse porra? Tá bom. Segura o botão direito para apaziguar os civis. Esse cara... Para... Esse cara aqui parece o Kazé, não parece? Apresentador antigo? Vivo, hein? O Hassan não tá aqui. Vamos. O Hassan não tá aqui. Então vamos, então. Tem que sair por ali, né? 18? Caramba. Aí, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Pô, era muito engraçada a gata na almofada. Ah, é mesmo, velho. Essa gata é... Comédia. Patrulha do cartel. Pega eles. Patrulha do cartel. Meu pau do seu anel. Meu Deus. Patrulha do cartel. Patrulha do cartel. Meu pau do seu anel. Ai, tomei. Feita de boa. Patrulha do cartel. Graças a Deus. Não dá para atirar no... Agora dá. Tirar no farol. Você está bem? Aqui está tudo bem. Por aqui. Por que o cara tem uma sub e eu só tenho uma pistolinha? Comigo, o Hassan pode estar sozinho. Por agora. Forças especiais, rapaz. Mas que merda. Sai da porra da minha casa. Eu não quero te machucar. Eu estou procurando alguém. Merda. Fica com eles. Da esquerda. O homem que passou por aqui. Eu estou falando com você. Você é doido, velho. Merda. Você está maluco? Você viu ferido? Olha que eu feri muito bem ferido. O cara puxou uma pistola para mim. A luz de segurança acabou de desligar. Largue a porra das armas agora mesmo. Só faz o que ele disse. A gente explica que... Não, eu não tenho arma. Que arma? Eu vou atirar. Não, não. Não, não. Não tenho arma não. Não tem arma não. O que é isso? Quero fazer as mãos vazias e atrás da cabeça. Tras da cabeça. Tras da cabeça. Que arma, mãos vazias. Sou o coronel, Alejandro Vargas. Forças especiais. Estamos atrás de um terrorista. Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? Ele deve... Caralho! Cadê o meu suspeito? Está aí o seu suspeito. Velho do céu. Caralho, velho. Caralho, velho. Difícil diferenciar os seus caras do cartel. E mostrar. Me dá um rifle desse aqui, velho. Penderro. Tomei uma lenhada. Entra lá, claro. Tamo junto. Velho. Ela largou a arma na hora. Não largou? Não largou na hora? E aí? Eu dou as costas para uma pessoa que estava segurando uma arma ou não? Cara, esse... É tipo uma alguezinha, velho. Peguei. MX9. Caralho, velho. Jesus da morte aqui. Eu, hein? Passou de arma. Fica de olho aí. Está tomando. É isso que está acontecendo. Olha aquela merda! É você, Hassan? Caralho, eu fui pego. Caralho, tomei um chute na costela. Morri. Nem fudendo, ele estava ali. Filho da mãe. Nossa, que escroto, velho. Rodolfo! Aí, estou vendo o fumaço. Qual é a situação? Rodolfo! Eu estou em... Rodolfo! Eu não vou sair dessa. Onde você está, Rodolfo? Escuta, o Hassan fugiu. Eles levaram ele. Rudy! Rudy! Já está desistindo o Rudy. É um navio. Ele vai fazer uma entrega. O cara vai me meter essa. Ah, não vou sair dessa. Você não vai nem brigar. Não vai dar uma cabeçada na porta ali para tentar... Aguenta aí, irmão! Estou curtindo! A porta estava aberta e o meu personagem está desistindo, velho. A parada pegando fogo. Você vai meter essa para cima de mim? Vocês fariam isso? Ah, não vai dar. Não se preocupe comigo, não vai dar. Está começando a pegar fogo o quarto. Dos Estados Unidos. Ah! Acabou para mim. A porta estava aberta. Para descobrir, a gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele. A gente vai mandar o Soap e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas e com todos os homens que eles tiverem. Não dá para começar uma guerra no México. Claro que não. Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company. As regras de combate deles são diferentes e isso vai ajudar na nossa missão. Entendido, senhor. Vamos achar o Hassan. Famoso Black Ops, né? Operações... Mocadas. Ghost tá bom. O Shepard mandou um pessoal para reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel, a 10 quilômetros. Entra. Vamos, movem-se. Está bem, está bem. Está no autorizado. Esse é o segundo em comando. Sargento-Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Se fala espanhol. No. Vai falar. Sargento-Major Rodolfo Desistente. Ah, eu não dou moral para o... Olha a favelinha. Opa, calminha aí. Calma. Calma aí. Isso é normal aqui. Isso é normal aqui. Armas nas ruas é... Jurisdição da polícia. Isso é normal. Isso é normal. Mano, as almas têm um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei. E a grande maioria dos que não se corrompem, desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados. Então os traficantes recrutam eles. E vocês não? A ambientação que tinha vazado há muito tempo era de Medellín, né? Nos chamam de Los Vaqueros. Os Cowboys. Era Colômbia. Até o momento está sendo México a base de... Da campanha. Les Almas. Crianças, malões e almas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças. Especialmente as crianças. O que tem nos lençóis? Narcomantas. São do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Lembra vocês alguma coisa? Essas imagens que vocês estão presenciando aí, velho? Quem é Sin Nombre? É Sin Nombre. O Anônimo. O líder do cartel de Elas Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. É Sin Nombre. Mas ele está em tudo. Esse é o desafio. É o Shepard. É o Shepard. O Sin Nombre é o Shepard. É o velho. É o general. Já sabia. Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Oh! Oh! Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Ah! Porque o Shepard já foi vilão. Em uma das campanhas. Eu lembro disso. Que era do Modern Warfare 2009. O Modern Warfare 2, né? E no final você tinha uma batalha épica com aquele velho. Eu lembro disso. Era maravilhoso. Na Rust, inclusive. Era o cenário. 3, 2, 1... Entra! Entra! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa parte da campanha. Vamos postar mais no YouTube. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.comogro. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri